Boa noite, bem-vindos à terceira edição do Paracá dos Montes 2020-2021. Boa noite. Hoje vamos ter uma edição muito especial, como de resto são quase todos os nossos programas, ou quase ou mesmo todos, até porque hoje vamos falar de uma coisa que é particularmente grata à minha colega de apresentação, vamos falar de uma coisa que ela faz, este ano não fez, mas que faz há muitos anos também. Fiz, fiz, ainda há bocado dissestes que eu fiz. Fizeste qualquer coisa. Fiz qualquer coisa. A conversa não está a correr bem. Vamos falar de cultura, temos connosco o Orlando Mourão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer, é que esteve. Orlando Mourão esteve durante muitos anos ligados à Fundação Anatel, ligado à cultura, ligado à cultura na nossa região, em Trás-os-Montes, influenciou dezenas de associações, dezenas de ranchos folclóricos, Ana. Tenho boas memórias. Não, não tens memórias, tu ainda vives. Não, não, tenho boas memórias com o Sr. Mourão. Para mim vai ser sempre o Sr. Mourão, por isso. E tu própria ainda integras um rancho folclórico? Nessa grande localidade. Um rancho folclórico este ano tem sido, não houve qualquer tipo de atividade, mas temos o grupo de cantares que teve pouca atividade, mas teve, e esperemos que isto passe rápido para podermos voltar. Estás mortinho para voltar a dançar? Estou. Acho que já não sei. Mas, a saber, sei, acho que me vou, e sabes que quando nós voltamos, aquilo às vezes custa um bocadinho porque estamos meio enforrajados. Exatamente. É verdade, é verdade. Estamos cansados com mais facilidade. Os ensaios são importantes, é também por isso, não é? Mas, olha, nem tudo foi mal porque se tivesses continuado com o rancho, até porque o rancho que tu estás, tem dezenas de atuações todos os anos, quase todos os fins de semana, não tínhamos feito aquela fantástica edição do verão do nosso programa. Para Cados Montes, verão 2020. Sim, pelo menos teve essa parte para atenuar um bocadinho essa ausência. E é precisamente sobre isto, folclore, cultura, teatro, que vamos falar no nosso programa de hoje. Orlando Mourão é um homem da cultura. Com um percurso profissional ligado à Fundação Inatel desde 1975, aí desempenhou diversas funções, desde animador sociocultural e diretor de agência. Antes do verão, deixou a Fundação, mas também enormes saudades, junto de um sem número de coletividades que, pela região fora, o reconhecem como um dos maiores impulsionadores do associativismo cultural. Às associações, emprestou tudo aquilo que sabe e as guiou em busca da excelência, fosse no teatro, na música, no folclore. Agora é tempo de voltar aos palcos e abraçar novos projetos. Mas sobre isso vamos falar lá mais para o fim. A primeira pergunta que eu lhe ia fazer era precisamente que balança que faz de 40 anos, 4 décadas e meia, na Fundação Inatel, com a parte da gestão cultural. É um balanço extremamente positivo, foi com o enorme orgulho que eu trabalhei na Fundação Inatel, portanto, essas 4 décadas passou, quase 46 anos. E, de certa maneira, a Fundação Inatel, ao longo da sua história, aliás, este ano com moro a 85 anos de existência, tem sempre apoiado as associações culturais e desportivas, aliás, é um dos pilares da própria Fundação e faz parte da sua missão. Nem sempre a Fundação Inatel esteve presente como deveria, particularmente nos últimos anos, desde que passou a Fundação, acho que ficou demasiado centralizado em Lisboa. não deu alguma autonomia que eu penso que deveria ter dado, aliás, muitas vezes em reuniões a nível nacional, sugerir-se que as delegações ou agências, ou aquilo que lhe queiram chamar, deveriam ter uma pequena autonomia para as delegações poderem promover o intercâmbio interassociativo, como aconteceu no passado, eu lembro-me de muitos anos. Nós promovimos encontros regionais, depois nacionais, inclusive temos aqui uma representante do grupo cultural de Madroenses, que chegou a vencer um prémio a nível nacional de etnografia e folclore, que foi numa célebre noite no Teatro da Trinidade em Lisboa. Portanto, esse tipo de concurso o Inatel deveria retomar, ultimamente não o tem feito, e penso que deveria, de facto, dar alguma autonomia e descentralizar um pouco em relação às suas delegações regionais, porque essas delegações têm recursos humanos de enorme qualidade pelo país fora, desenvolveram enorme trabalho, têm grande experiência e conhecem o que as associações estão a fazer e o que as associações fazem é, de facto, um trabalho de extraordinária qualidade de dedicação, de integração social, para além de preservarem as nossas tradições e costumes, que é importante preservar e salvaguardar. Portanto, foi uma satisfação muito grande de trabalhar na Fundação Inatel ao longo destes anos todos. Eu concordo a 100% com aquilo que disse e devo dizer que eu conheci o Sr. Mourão, muito pequena ainda, eu faço parte do grupo desde os 10 anos, mais ou menos, 9 a 10 anos, e das melhores recordações que tenho foi dessa noite. Acho que veste lá. Sim, 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 então claro. Confidado. Ai, não sei, por aí que 13? Pois, já, também já não me recordo, mas já foi há muitos anos. E a recordação que eu tenho é nós estarmos em cima do palco todos, para começar, e o Sr. Mourão, desqueiro, aceso, a tentar ver se nós estávamos todos nos sítios certos. Sim, até porque isso era contabilizado, esses concursos nacionais, portanto, havia uma fase distrital e regional, e depois passávamos à fase nacional, e estavam grupos a representar todas as regiões, e aquilo era crometrado, portanto, havia um determinado tempo para as pessoas se colocarem em palco, a duração do espetáculo também estava limitada, portanto, qualquer ultrapassagem dessas regras eram penalizações que, porque aquilo havia uma classificação final, havia um júri selecionado pelo Inatel, de pessoas ligadas portanto à etnografia e ao folclore, especialistas nacionais, académicos inclusive, e de maneira que qualquer minuto que passasse, ou meio minuto, tinha a sua penalização. Portanto, aí a preocupação, porque eu estava a acompanhar, e foi com muito gosto que acompanhei o grupo, até Lisboa, e eu estava a acompanhar e ver realmente se as coisas batiam certo, porque isto é muito complicado, quando há concursos. Tínhamos que montar todo o cenário, era uma etnografia, mas era todo um cenário, às escuras, porque não tínhamos luz no palco, e então o Sr. Mourão descairou em punho. Sim, mas foi uma noite inolvidável, e eu recordo um episódio, e haja uma história, ao fim ao cabo, que foi verdadeira, que foi a questão do vinho do Porto. O Medrões já está na zona do vinho genuroso, ou do vinho do Porto, e levámos um garrafão, mas do vinho do Porto, aquele de mesmo labrador, de alta qualidade. Toda a gente bebeu no final, toda a gente comorou, aliás foi unânime, o juro foi unânime em premiar o grupo cultural medroenses, e acabámos por deixar lá o vinho, porque era um garrafão de cinco litros, se alvaro, e toda a gente... Canastra ainda, de vidro, e com canastra por fora. Exatamente, exatamente. Mesmo como era antigamente. Muito pico, não é? Sim, 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 sabes que, acho que foram o segundo lugar, que era um grupo de Lisboa, eles viram de lá a chorar, a chorar por terem perdido. E por terem ganho, o Porto era um grupo que estava a fazer uma etnografia, não é? Que não tinha nada a ver com aquilo que eles faziam. Pois, mas foi um espetáculo completíssimo. No fundo, retrataram o ciclo, todo o ciclo do vinho, portanto, desde a colheita... Desde a poda? Desde a poda, passando por essas fases todas, até a ida do vinho para o lagar, não é? Pisa das uvas e tudo. E depois, exatamente, toda a gente teve a oportunidade de o consumir. Mas houve outras experiências também, com outros grupos que também obtiveram, não o primeiro lugar, mas honrosos segundos e terceiros lugares. Alguns, justamente, estou-me a lembrar de um grupo aqui bem perto, o Conselho de Vila Real, do Racha Etnográfico de Borbela, que também apresentou um quadro etnográfico, um espetáculo etnográfico intitulado Tradições à Moda Antiga, ou qualquer coisa do género, que recriava também os ciclos festivos de Trás-os-Montes. Desde o Cantar das Janeiras, passando antes, logo de início, pelo Natal, não é? Depois das Janeiras, o Carnaval, Cantar-se o Desafio, fantástico. Obteve também o segundo lugar a nível nacional. Isso prova que as nossas associações têm qualidade, precisam de ser apoiadas convenientemente, e daí que eu tenho dito que o Inatel devia estar mais no terreno, as delegações deviam ter mais alguma capacidade, mesmo financeira, para as poder apoiar convenientemente. Não quer dizer que o Inatel não apoie, mas acho que há uns anos para cá ficou, como já disse, demasiado centralista, muito burocrático, mesmo os concursos a nível nacionais, é sempre uma porrada de papéis que as associações têm que preencher, e é muito complicado para eles, às vezes, não têm pessoas habilitadas a isso. Esse tipo de concurso que estava, que teve a descrever, isso já não acontece, o Inatel não tem, não é? Já há algum tempo que não está a organizar. Sim, também já não se faz. Mas de uma forma geral já não existem, não é? Já não se vê que tenha conhecimento. Agora não fazem, como digo, portanto as delegações não têm essa autonomia, também não há quadros técnicos nas delegações, ou melhor, institucionalizados, porque existirem quadros qualificados e existem, mas não há, por exemplo, estou-me a lembrar que existiu durante muitos e muitos anos um departamento cultural que era extensivo às regiões, onde tinha os técnicos da área cultural, onde tinha os outros portos, isto hoje está tudo sobre a alçada do poder central, portanto da sede, e nem sequer a essas categorias de animadores culturais, coordenadores culturais, como houve em tempos, portanto... Foi de resto como começou, não é? Como animador sociocultural. Sim, exatamente, eu entrei, eu entrei com 20 anos de idade para o Inatel e foi como animador sociocultural, tinha vindo da área do teatro, enquanto o Estuando de Licial tinha feito parte de um grupo, que era o grupo Teatro em Açaio, que mais tarde depois veio originar a atual Filandorra, passou por TET, o Teatro em Açaio Transmontano, eu próprio também estive no Conservatório Nacional em 75, mas depois tive que suspender essa formação superior para retomá-la depois, anos mais tarde, já na OTAD. Poderá ter sido o turismo social a desvirtuar a verdadeira vocação do Inatel? Eu não digo o turismo social, porque o turismo social sempre existia no Inatel, é importante, agora, outro tipo de turismo mais massificado que o Inatel enverdou, e depois também dependeu, depende um bocado das administrações, eu acho que as últimas administrações descuraram um pouco, quer o desporto, quer a cultura amedora, em benefício exatamente do turismo, portanto o Inatel muitas vezes é apontado, não sei se justo ou justamente, uma agência de turismo, portanto o Inatel não é isso, a Fundação Inatel não é isso, porque as áreas de missão do Inatel é o turismo, a cultura e o desporto populares. Portanto, e acho que nos últimos anos ficou um pouco descaracterizado, porque houve uma sobrevalorização da área do turismo, não só o social, mas outro tipo de turismo, também o hoteleiro, a hotelaria, por aí fora, e as outras áreas de missão, a cultura e o desporto popular, acho que foram um bocadinho, não digo esquecidas, mas altamente prejudicadas. Quando há pouco referiu que as delegações que hoje o Inatel tem, ou as agências, ou as estruturas locais, ou as unidades locais que existem foram perdendo autonomia ao longo destes anos, acha que isso pode ter contribuído para que as associações também se tenham afastado um pouco da Fundação? Eu penso que sim, eu penso que sim, porque não havia aquele acompanhamento como havia antigamente, não é? Eu estou-me a lembrar que quando tínhamos, portanto, um orçamento próprio, aliás, as delegações, ou as unidades locais, continuam a elaborar os seus orçamentos, só que a burocracia é tal ordem que ele é aprovado na generalidade do orçamento. Depois, quando há uma ação, nomeadamente o Dia Mundial do Teatro, ou o Encontro de Janeiras, ou qualquer coisa, tem que ir à sede a uma quantidade de papéis e muitas vezes, quer dizer, não há oportunidade de realizar, porque às vezes há eventos que podem surgir de enorme qualidade, não digo de um momento para o outro, mas no espaço de um mês ou coisa do género, e até em parceria com as autarquistas, os nossos parceiros por excelência, nós muitas vezes queríamos apoiar uma iniciativa cultural por alturas de um feriado municipal, mas não o podemos fazer porque não está orçamentado, não estava no plano de atividades que tinha sido enviado anteriormente e, portanto, a autonomia, pequena autonomia que houvesse e podia-nos permitir nós, sei lá, convidar um grupo de teatro, um rancho folclórico, um grupo de cantares para colaborar com essa autarquia e não o podemos fazer quando no passado havia esse trabalho, essa colaboração estreita entre o Inatel e as autarquias. Hoje é mais difícil. Sabes que parte da atividade que o rancho, do grupo cultural, tinha era, em parte, para além das promotas que nós fazíamos, era, em parte, trabalho que o Inatel nos solicitava e que nós fazíamos. Sim, e que, entretanto, foi desaparecendo. Até porque, e esse acho que não é um problema do tecido associativo, é um problema de não se perceber como é que as associações funcionam. Mas uma associação de base cultural, a ministra há 13 anos, e tu quase ou mais, associações de base voluntária, nem sempre é fácil fazer programação a meio ano, porque há muitos, há financiamentos, há condições logísticas, e nem estou a falar agora, quando estamos na pandemia, estamos a falar antes, e de facto quem está do outro lado para nos apoiar, nos ajudar, também tem que perceber isto. De facto, essa necessidade, com muita antecedência, poder fazer programação, é preciso que perceba que não é fácil. Não quer dizer com isso que as coisas sejam mal feitas. Mas é que me dizia, às vezes há eventos que nós em dois meses conseguimos montar, o Paracá dos Montes, verão de 2020, foi montado num mês. E teve o sucesso que teve, não é? É só um exemplo. Enfim, o primeiro festival de teatro que nós fizemos, que o doutor Mano também na altura nos ajudou bastante, nós tivemos a ideia no final de dezembro e em março ele estava. Se calhar quando fizemos o plano de atividades não estava. Portanto, esta, mas eu já estou a devagar e o convidado não sou eu. Daí que... Sim, mas a verdade, eu concordo inteiramente com isso. Porque da maneira que, como as coisas funcionam no Inatel, neste momento não são funcionais. Quer dizer, o apoio ao suscetivismo tarda em chegar, não é? E a burocracia, pronto, no Inatel, aprofundou-se e é muito complicado hoje. Apoiar as associações é uma pena. Era nesse sentido que eu estava a falar. Perdi-se a base toda. Sim, sim. Não só esta base. Era um grande apoio. O Inatel ainda, eu fiz parte da direção durante alguns anos e já não tanto como anteriormente era, mas era uma grande ajuda para a associação em si, não é? Foi uma grande ajuda para aquela associação ter uma série de coisas. Termos um autocarro próprio e coisas que eram impensáveis se nós não tivéssemos esta retaguarda que tivemos durante tanto tempo. Pois, e também a própria presença do Inatel. Sim, porque não estou a referir no só aspecto financeiro, quer dizer, é importante, mas o tipo de situações que são importantes para as associações estarem presentes em momentos importantes da vida associativa. Em dias de aniversário, qualquer evento que façam, estar lá os representantes do Inatel, das autarquias, de outras entidades, para eles é um incentivo e sentem-se reconhecidos pelo trabalho que estão a desenvolver. Que é enorme, que é um trabalho de uma mais-valia em termos sociais, e estou-me a lembrar que há aldeias isoladíssimas que se não existissem as associações culturais, mais isoladas estariam, com certeza, não é? E muitas vezes não é a questão do dinheiro, mas é a presença, a vontade, a disponibilidade, o incentivo e o apoio técnico também é indispensável. De referir que quando nós criamos a etnografia que depois levamos ao concurso e ganhamos, o Sr. Mourão fez parte dessa criação. Claro que nós já tínhamos uma ideia formada e que eu lembro-me perfeitamente, eu já devia ter para aí 15 anos, 14, 15 anos, mas lembro-me perfeitamente de criarmos, de estarmos a falar quais eram as etapas fundamentais para se perceber o trabalho da vinha. Estava presente em alguns ensaios. E esteve presente e deu várias opiniões e foi isso que nos fazia crescer. O Sr. Mourão sempre foi um braço direito daquela associação e de muitas outras, na maior parte. Parece que está a faltar um bocado a Inatel, está a descritarizar um bocado a Inatel nesse aspecto, porque não é só a parte financeira importante, sem dúvida, mas esse carinho, essa presença, essa proximidade com os grupos, com as associações, acho que é extremamente importante. Sim, isto não é só dinheiro, nós também temos que saber como é que o devemos de gastar bem. Claro. O que é que leva consigo desta experiência na Fundação Inatel, de meia-vida? Muita saudade, momentos bons, momentos menos bons, foi também momentos de aprendizagem, porque ao longo dos anos a gente vai aprendendo uns com os outros, com as associações. Aprendi muito com as associações e procurava também e depois tive a felicidade de frequentar inúmeras formações nas diferentes áreas, desde a tonografia, passando pelo teatro, folclore, música, etc. Portanto, isso era importante, era importante para mim, mas era importante sobretudo para transmitir esses conhecimentos e essa troca de ideias com as associações, que muitas vezes estavam aflitas, não sabiam tecnicamente como acabiam de resolver determinados problemas, portanto estaríamos lá para ajudar e trocar impressões, acho que também é um apoio extremamente importante. Qual foi o momento que mais marcou de toda esta etapa? Foram muitos, agora não posso precisar, há momentos que me marcaram, talvez ações de formação que o Inatel fez, ano passado, de muita qualidade, com grandes especialistas de diferentes áreas, e aqui recordo com saudade, o primeiro e o fundador do Gabinete da Tecnografia e Folclore do Inatel, que foi o professor Tomás Rivas, foi o professor Tomás Rivas, um vulto da cultura popular, do bailado, do teatro, esteve durante muitos anos no Inatel e durante esse período fizemos uma série de ações de formação, de fins de semana, também no Teatro Armador, estou-me a lembrar de diferentes personalidades que passaram pelo Inatel. Era um trabalho importante que nós fazíamos com as associações e isso para mim era gratificante e sabemos que estávamos a ajudar e que estávamos, portanto, no terreno e que o Inatel de facto exercia a sua missão, como devia ser. Já nos contou algumas, mas qual é aquela história que guarda consigo, que mais recordações lhe traz, quando se lembra? Pronto, há aqui uma... São dezenas, certamente. Pois, mas posso, posso, aliás já o tenho contado várias vezes, foi por exemplo em 1975, portanto, já potencia aos quadros do Inatel, portanto, aqui à delegação de Vila Real, e, entretanto, inscrevi-me no curso sobre o Teatro no Conservatório Nacional em Lisboa e pedi transferência para Lisboa, portanto, ainda era solteiro, não tinha família constituída e pedi transferência, foi na altura dos governos provisários e tal. E, entretanto, o chefe da altura, o chefe do Departamento Cultural, que era o saudoso maestro Silva Dionísio, o homem das bandas filarmónicas, que era o chefe do Departamento, disse, o senhor concedeu, portanto, a minha transferência para Lisboa. Eu lá fui para a sede, para a Calçada de Santana, na altura a Calçada de Santana ainda tinha dormitórios, portanto, no último, nos dois últimos andares. Eu, durante o dia, estava a trabalhar, a trabalhar, portanto, no Inatel e depois estava a frequentar o curso de teatro à noite, ia para o bairro alto, para o conservatório, e foi assim, tive lá um mês ou coisa do género. Entretanto, o governo mudou, as direções mudaram e perguntaram-me o que eu estava lá a fazer e tal. Estava a trabalhar no Inatel, mas não tenho aqui nada, você pertence ao Inatel de Vila Real. Pois, mas aconteceu isto, portanto, a transferência e tal, mas não está nada escrito. Das duas, uma, você pode continuar o curso de teatro, que eu estava no primeiro ano, portanto, tinha feito o exame de admissão na altura, aliás, até com o David Carvalho, que é o atual diretor da Filandorra, e estávamos em aulas e tal, disse, não, pode continuar o teatro, só que tem que sair do Inatel, porque você não vai funcionar aqui em Lisboa, se quiser ir para o Inatel tem que regressar a Vila Real. Portanto, estive ali três dias ou três noites ali, numa indefinição terrível, até que eu decidi voltar a Vila Real, porque não queria estar a sobrecarregar a família para estar a estar em Lisboa, porque eu já estava habituado também a ter o meu ordenado e tal, voltei para a Vila Real e pensei, bem, chego lá, imediatamente faço uma carta a pedir a minha transferência para Lisboa e espero que nesta altura venha por escrito. E assim fiz, cheguei a Vila Real, continuei a trabalhar no Inatel, enviei a tal carta para a sede do Inatel em Lisboa, responderam passado oito anos. Entretanto, oito anos as coisas mudam, portanto, decidi, não, continuei cá e depois mais tarde, e depois que o Tado abriu o curso de teatro, portanto, resolvi, portanto, concluir a minha licenciatura nessa área. Em teatro e artes performativas. Exatamente. Como é que era o tecido associativo no pós-25 de Abril, que foi mais ou menos quando entrou no Inatel? O que é que notou, assim, diferente das associações nessa altura e do contacto que na altura começou a ter para aquele que são hoje? Portanto, notei uma energia muito grande. Aliás, os governos da altura, a própria Inatel, a Junta Central das Casas do Povo, que existiam também, fomentavam, portanto, a Junta Central das Casas do Povo, aliás, ainda foram criadas no Estado Novo, não é? E aí realmente desenvolvia-se a atividade interessante, do seu ponto de vista do teatro amador, das bandas filharamónicas, do folclore. Portanto, e houve um aumento, um recrudescer de associações, apareciam associações por todo o lado, Casas de Cultura, porque existia também na altura o FAOJ, o Fundo Após Organismo de Javonis, que incentivava a criação de Casas de Cultura. Portanto, pronto, se calhar de uma forma desorganizada, anárquica, e até revolucionária, temos que ver os tempos que se viviam. Depois, com o passar dos tempos, portanto, aquelas que estavam devidamente estruturadas, que tinham um projeto, mantiveram-se, e grande parte delas depois desapareceram, ou fundiram-se com outras, que entretanto também foram surgindo. Mas foi uma experiência interessante, eu lembro de um espetáculo de teatro, eram, sobretudo, peças de alto carizio ideológico, revolucionárias, peças que, inclusive, não se representavam antes do 25 de Abril, que é o caso das peças do Bertoldebrecht, o dramaturgo alemão, e até de portugueses, do Bernardo Santareno, e toda a gente fazia teatro desse género, teatro um pouco panfletário, alguns grupos chegavam a assistir a espetáculos que depois determinavam o compunho no ar, e vivas ao comunismo, e não sempre, mas era fruto e consequência da época, mas foram momentos intensos e extremamente importantes também para a aprendizagem de todos nós. Hoje estamos mais calminhos em termos de associações. A malta que ainda lhes tem muito medo, mas as associações estão muito mais mansas do que nessa altura. E a pena, porque as associações, já o disse, as associações, o movimento associativo tem muita força, aliás, são três ou quatro milhões de pessoas que estão direto ou indiretamente ligadas ao movimento associativo, porque muitas vezes são famílias inteiras, depois passam de geração para geração, e, de facto, o movimento associativo ainda não tem a verdadeira noção do peso, da força que tem. E depois também é uma falta de unidade, é por isso que a questão da rede de associações do Douro, acho que é uma iniciativa extremamente louvável e acho que merece ser aprofundada. Eu sei que não está fácil, porque há sempre que vai rismo, individualismo, e a pena que isso aconteça, porque quando o movimento associativo tiver noção da verdadeira força, o Poder Central tem que apoiar a cultura popular, e tem mesmo que apoiar. Eu aqui há uns tempos li um texto da Confederação das Coletividades, em que eles estimavam, era uma estimativa, porque eles não tinham dados, não tinham feito censos, não conseguiam determinar com exatidão, que o impacto que as associações geram, seja voluntário, seja na própria economia das suas atividades, que rondará sensivelmente 5% do PIB. 5% do PIB que não está contabilizado, que é o valor gerado provavelmente pelas coletividades. Dizem eles que estimavam isto por baixo. Portanto, é um impacto, além do social, também do ponto de vista económico. Económico, é verdade, é verdade, é verdade, e eu tenho noção disso, e está a ver, 5% do PIB, quando as verbas neste país dedicadas à cultura, 1% do PIB chega, não é? Não, é uma mais-valia, portanto, tem que ser olhado o movimento associativo de outra forma. A Federação das Coletividades tem feito um ótimo trabalho, como outras federações, a Federação de Folclore Português, o próprio Inácio dele também, e agora temos a que congregar esforços no sentido de criar condições para que o movimento associativo continue a desenvolver-se, como disse há bocado. Em muitas aldeias do interior, eu conheço várias, e nós estamos numa zona do interior, que se não é os eventos que a Associação desenvolve ao longo do ano, as pessoas passavam os dias em casa, sem nada, sem convívio, é o folclore, é a música, é o teatro, e é uma forma de as pessoas sobreviverem ao fim e ao cabo. Às vezes o próprio, o único cafezinho da aldeia está na própria Associação, na sede da Associação, é verdade. Há alguma Associação, em particular, que tenha marcado ao longo destes anos? Muitas. Pelo seu crescimento, por seu trabalho? Muitas, muitas. Portanto, a nível, por exemplo, podemos ir por áreas de folclore, o Europeo Cultural Jumadroenses, o Conselho de Santa Marta, o Centro Cultural de Lubrigos, São João de Lubrigos, também havia um outro, infelizmente desapareceu, um líder associativo há pouco tempo, que foi dos Romeiros, mas estava a dizer de folclore, portanto, do Grupo Cultural Jumadroenses, São João de Lubrigos, mais em tempos hoje está um pouco parado, Jumadroenses, sim, continuam a manter muita vitalidade, e têm diversas atividades também, outro rancho folclórico de Godim, também, teatro, temos a Associação Valdouro, temos o TEF em Chaves, e o Centro Cultural Lorde Lense, estas duas associações fizeram este ano, início este ano, 40 anos de atividade. Passaram por cá as duas. O Centro Cultural Lorde Lense, acho que já o referi, pronto, e, sei lá, agora assim no momento, mas foram muitas, muitas têm mantido, é evidente que isto, altos e baixos, há momentos de crise e menos crise, sobretudo a nível diretivo, mas, na geralidade, as associações têm-se mantido, porque, quando elas foram criadas, os jovens, portanto, as pessoas que lhe sucederam, têm tido a preocupação de lhes dar continuidade, e com a vantagem de recorrerem aos meios tecnológicos, que é indispensável hoje em dia, portanto, tem outra forma de trabalhar. Exatamente, não quero particularizar, mas temos muitas ebolas associações no nosso distrito. Qual foi o projeto que não conseguiu fazer e que gostava de ter feito? Se é que existe? Sim, eu tinha a ideia de fazer um espetáculo transversal, que atravessasse diferentes áreas. Estou para olhar assim... Não tem mal, não tem mal. Era um espetáculo, também na área da tonografia do Teatro Amador, mas não consegui fazer ainda, ainda não sei se iria fazer, porque envolvia várias componentes, envolvia, portanto, as festas do ano, desde o Natal, passando pelo Janeiro, as Carnaval, e cada sketch, digamos assim, ou cada secção ou área, tinha diferentes grupos para atuar. Estou-me a lembrar, por exemplo, que havia uma parte em que fazia o ciclo das vintimas, com um pequeno retrato, e iria convidar, portanto, os grupos mudroenses, com esse quadro das vintimas, portanto, é aquela fase final, portanto, quando eles estão saindo de vinha, e depois começam... A pizarra sobre as vintimas das vintimas... De janeiras, teria um grupo de cantadores de janeiras, da nossa região, que temos tantos e são bons. Portanto, a nível do Carnaval, também há alguma associação que, de alguma forma, mostrasse um quadro tipo de carnaval, pronto, mas era um espetáculo que ainda não consegui fazer. Ainda vamos a tempo. Sim, penso que ainda é possível, porque envolve uma logística bastante grande, mas, sobretudo, muitos grupos. Isso tem que ser... Pois, agora, por estes dias, muita gente não se pode juntar, não é? Claro, pois. Mas é uma ideia de santo. Mas é um projeto que poderá ser implementado ao que seja possível, não é? Bom, Ana, nós vamos deixar o nosso olhar pela região. A Câmara Municipal de Torre de Moncoro vai avançar com a construção de dois cais fluviais no Lago de Selhados, nomeadamente, o Cais de Felgar e o Cais de Cardanha. A construção destes cais terá um custo de cerca de 300 mil euros, sendo que 90% do investimento será suportado pelo Fundo de Baixo Sabor e 10% pelo Município de Torre de Moncoro. A Câmara Municipal de Torre de Moncoro vai avançar também com o estudo do Sabor Lake Resort, que, além dos cais, contempla um barco com realidade aumentada, um aglomerado de casas pela fitas, um anfiteatro e praias fluviais. A Câmara Municipal de Armamar levou a cabo mais uma edição da Fega da Maçã, que em 2020 aconteceu em formato digital. Nesta 13ª edição, através das plataformas digitais, ficaram disponíveis uma série de conteúdos entre os dias 14 e 22 de outubro de 2020. Vários foram os contributos de especialistas de diversas áreas da atividade agrícola, da nutrição, chefes de cozinha, influenciadores digitais, entre outros, que, de visita à Armamar, conheceram e partilharam o que de melhor se faz na capital da Maçã de Montanha. 21 artistas plásticos vão apresentar as suas criações na exposição Por Entre as Portas de Lamego Artes 2020, que estará patente ao público a partir de sábado, dia 17, na Galeria Solar da Porta dos Figos, no bairro do Castelo, em Lamego. São 55 obras de diferentes manifestações artísticas, pintura, desenho, escultura e fotografia que dão corpo a esta mostra coletiva organizada pela Associação Hipopeia das Artes, que tem sede em Odivelas. Para ver, de terça a domingo, das 10 às 18, com entrada livre. O agrupamento de escolas Morgado de Mateus homenageia mais uma vez Miguel Torga nos 25 anos do seu desaparecimento e apresenta ao público Torga Século XXI, uma mostra do trabalho escolar desenvolvido numa perspetiva pedagógica, holística, contemporânea e criativa, expressando como Torga está sempre atual nas gerações século XXI, constituindo oportunidades para nos conhecermos melhor e para talhar caminhos para a transliteracia e a geografia da nossa identidade. A exposição está patente no espaço Torga até 10 de novembro. Este ano, a Festa da Castanha de Sornancelho vai ser diferente. A Festa da Castanha arrancou no dia 23, ao final da tarde, em formato digital, onde foi apresentado o projeto Mercado Terra da Castanha, uma plataforma digital da DOT e que inclui a distribuição pelos CTT, bem como todas as iniciativas que decorreram em torno deste evento, uma participação em programas televisivos e várias ações comunicativas transmitidas através do Facebook oficial do município. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso depois da nossa volta pela região. Uma rúbrica que tem a colaboração da Comunidade Intermunicipal de Douro é uma forma de manter contacto. O contacto com os municípios que nós visitamos durante o verão. E não é demais também relembrar que mesmo aqueles municípios que não fazem parte da Cine de Douro, mas onde a Universidade FM chega, sobretudo aqui na zona norte do distrito, ali mais para o centro do distrito, também podem enviar-nos informações para o PracadosMontes arroba-associaçãovaldeouro.pt que nós temos todo o gosto em divulgar. Conosco, Orlando Mourão, vamos continuar a nossa conversa. Agora vamos falar, temos estado a falar um bocadinho de Inatela, as associações, vamos continuar a falar de associações, mas vamos nos virar um bocadinho também mais para si. Se bem que a primeira pergunta é ainda sobre as associações, já me fui respondendo, acho que na nossa primeira parte, que as associações, se elas não existissem, a nossa cultura entre as os montes e na nossa região, nesta região que nós conhecemos, se calhar estava muito pior que o que já está. Aliás, já teria desaparecido, não é? Porque as associações estão a fazer um trabalho enorme de preservação das nossas tradições, do nosso património cultural, sobretudo dos grupos folclóricos, porque ao pesquisarem, tratarem e depois divulgarem, é extremamente importante para que essas tradições não desapareçam e se desaparecessem, era uma perda enorme. No fundo, é a nossa identidade, o nosso património cultural, artístico, musical, etnográfico, que as associações vão preservando e vamos mostrando às gerações mais novas que não conhecem essas legalidades. Portanto, o trabalho das associações culturais são de extraordinária importância e, portanto, merecem ser enaltecidas e apoiadas não só pelas autarquias, pelo Poder Central, por toda a gente que puder apoiar. E também pelas populações, pelos jovens participando, porque é importante também, porque as gerações têm que se renovar e, portanto, se as jovens não aparecem, elas acabam por desaparecer e é importante, eu julgo que hoje em dia já vão tendo, as juventudes já vão tendo noção do valor, da importância disso, porque antigamente ir para um rancho de folclore e para uma banda de música haviam jovens que, não, de qualquer razão, não queriam ir. Ainda acontece, mas, de facto, é uma experiência enriquecedora, sobretudo a nível do teatro. Quem passa pelo teatro armador nunca vai esquecer na sua vida futura e é um, é, digamos, uma mais-valia que essas pessoas possuem para a sua vida depois, diferentes vidas profissionais que possam ter, mas passar para o teatro ou passar para um grupo folclórico acho que é muito importante. Porquê que acha que as associações com produção amadora são sempre vistas com preconceito? É que se não fossem elas se calhar não existia nada? Produção teatral, por exemplo. Sim, produção teatral. Nós não temos, tirando a Filandora e os dois grupos de Vila Real peripécia e a Urze. A verdade é que neste território imenso se não fossem as companhias amadoras não havia produção. Claro. Porquê que acha que há-se preconceito com o teatro amador? Ou não acha que haja preconceito? Eu julgo que não há preconceito. Quer dizer, o teatro amador sempre existiu, aliás, o teatro já muita gente sentenciou muitas vezes que o teatro iria morrer e estou-me a referir ao teatro amador. Portanto, o teatro que é feito pelas pessoas que amam o teatro. Amador muitas vezes é confundido. É amador é teatro de baixa qualidade, qualquer coisa assim. Não, o teatro amador é de enorme qualidade. Há um profissional, há bons grupos, piores grupos. No amador é a mesma coisa, há bons grupos e tal. Agora que é feito com humor e de facto o teatro amador é indispensável. porque muitos dos nossos autores profissionais, muitas das nossas vedetas de televisão vieram do teatro amador, assim como muitos dos nossos músicos profissionais de grandes orquestras passaram pelas bandas filarmónicas rurais do interior. Portanto, isto são escolas de formação. Portanto, depois quem quer dar o trampolim, quem quiser dar o salto para o profissionalismo, que seja no teatro, na música, é tudo bem, pode o fazer, mas de facto passar pelo teatro amador ou passar pelas bandas filarmónicas, isso é extremamente importante e isso não vai acabar. Portanto, existia esse preconceito, mas o que já não existe. Já não existe. Até porque estava a falar das bandas e as bandas com as escolas que normalmente estão as associadas, é também no interior onde os conservatórios quase não existem, se calhar uma das poucas formas de ter acesso a formação musical específica de um instrumento para além daquilo que é ensinado na escola, que é muito básico, não é? Sim, aliás, evoluíram muito. Eu lembro-me aqui há 30, 40 anos atrás, as bandas, portanto, nós temos, neste momento, somos capazes de ter 20 e tal bandas no distrito, portanto, a nível nacional são 700, 800, à beira disso, e de início as bandas filarmónicas tinham as suas dificuldades, eu lembro, me acompanhei isso, porque acho que existiam na altura os próprios regentes, que são os maestros, eram pessoas que vinham do exército, da marinha, mas que, curiosamente, tinham começado na banda da sua terra, do seu concelho, não é? Depois muitos foram para a marinha, foram para o exército, outros estudaram, e muitos deles são professores de música, mas realmente, hoje, as escolas, as nossas bandas filarmónicas têm muita qualidade, e basta ver aqui no concelho de Vila Real, não é? Na prima e mais longe, a banda de Mateus, a banda da Portela, de Sanguinhedo, Nogueira, e quando fazem os seus concertos, quer na via pública, quer no teatro municipal, ocorrem centenas de pessoas, muita gente para ver, não é só por serem da terra, ou por serem familiares dos músicos, é porque realmente é um momento alto em termos musicais, portanto, tem grande qualidade. Durante estes anos, esteve, já percebemos, ligado durante muito tempo ao teatro, com especial carinho ao teatro, também já falamos, é licenciado em artes performativas aqui pelo Estado, foi assistente à encenação do Bento Martins, do Rui de Matos, também já falamos um pouco sobre isso, que influência tiveram estas experiências na sua forma de ver o teatro e na sua forma de nos ajudar a todos a compreender também esta nova arte que é fazer teatro? Eu, sobretudo, sob o ponto de vista técnico, porque a paixão estava lá, portanto, desde muito novo, enquanto estudante, já fazia teatro armador, como já referi, mesmo antes do 25 de Abril, e depois é a questão da formação técnica, porque realmente tive a felicidade de me cruzar com essas pessoas, com o Bento Martins, como já disse, uma pessoa de uma humildade, mas com conhecimento, com uma técnica fantástica, aliás, reconhecida. Eu lembro-me que antes do 25 de Abril que havia concursos de teatro, que o Estado português fazia, acho que era o Serviço Nacional de... Cultura? Não sei, agora não lembro qual era a entidade, fazia um concurso de teatro a nível nacional e o Teatro Carnida de Lisboa, cujo ensinador era o Bento Martins, chegou a ganhar muitos concursos nacionais. e, portanto, aprendi que as pessoas têm que ser humildes, têm que encarar, portanto, essa atividade com humildade, com simplicidade e sempre com vontade de aprender, porque nós é na troca de experiências e se pudermos aprender com outros sabem mais, tecnicamente, e foi o caso do Bento que sabe muito mais e sabe, infelizmente já desaparecido do Rio de Matos e muitos outros, o Merino, sobretudo sob o ponto de vista técnico, e foi gratificante para mim cruzar com essas pessoas. Também a nível, já agora, volto a referir a questão da música, do folclore do Tomás de Ibas, do professor Tomás de Ibas, do Maestro Silva Dionísio a nível das bandas filarmónicas também, que eu acompanhei muito as bandas, no fundo, acompanhávamos toda a atividade cultural de carizos populares que existia. Porquê que acha que há tanta dificuldade em atrair estas personalidades à nossa região para desenvolver projetos no teatro e por este associativismo fora? Dificuldade não há, certeza, aqueles que eles querem vir, que é preciso dar-lhes condições para vir e criar, sei lá, residências artísticas, o Inatel fez isso no passado, nós tivemos cá encenadores, tivemos cá pessoas ligadas a cenografia e a folclore a dar formação, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma formação na área do teatro que tivemos durante dois ou três meses aos fins de semana, portanto, esse encenador que o Inatel contratava vinha cá em cima e os grupos inscreviam-se, os grupos de teatro amador e no terminal do sítio desenvolvemos trabalho, mas um trabalho de raiz de princípio, meio e fim, começámos com a parte técnica, a escolha do reportório, uma peça em função daquilo, a cenografia, portanto, o cenário, a parte técnica da luz, do som, tudo isso faz parte do espetáculo, portanto, essas pessoas gostam de vir, agora tem que lhes criar condições para eles virem cá, porque muitos deles são profissionais, não é? Estou-me a lembrar também de, inclusive de um professor meu no TAD, também deu aqui algumas ações de formação e, aliás, algumas autarquias que o têm feito e com sucesso, estou-me a lembrar de Sabrosa com o Peripécia, fez uma experiência muito engraçada, nós participamos, uma ação aberta à comunidade e que depois resultou na montagem e apresentação pública de um espetáculo. Eu penso que as pessoas estão receptivas a vir, agora há que haver condições, se calhar as autarquias investirem um pouco mais nisso. Também foi ator, que memória ex-guarda desses tempos. Eu digo foi, sei que quer voltar a ser, talvez, quem sabe? Pois agora, é questão da memória, porque memorizar textos muito compridos é complicado, mas estou com esperanças e vou pisar as tábuas do polco, coisa que gosto de fazer. Certamente, mas do que já fez, o que é que memórias, nos últimos anos, força também das suas funções, não tem efeito com a regularidade que queria? Sim, sim, durante o tempo do Inatelo não fiz, apoiei, ajudei a ensinar algumas peças, portanto, ia aos ensaios com frequência, portanto, fazia o estudo também, a dramaturgia de algumas peças também. Mas logo a seguir ao 25 de Abril, durante dois ou três anos, ainda fez alguma? Sim, trabalhei quando trabalhei, na altura, como disse, eu fui fundador do grupo Teatro em Açaio antes do 25 de Abril, depois foi TET, Teatro em Açaio Transmontano, semi-profissional e depois já enverdou pelo profissionalismo e deixei, portanto, enquanto semi-profissional ainda fiz algumas clorações, mas mais aí já na fase final mais técnica, já não propriamente como ator, porque os pedacos ao fim de semana e aos fim de semana tinha o trabalho do Inatel, portanto, daí que também a questão dos estudos tive que abandonar, porque foram muitos anos de dedicação ao Inatel e à causa do associativismo. Eu não tenho aqui as peças em que posso ter participado, mas perguntava-lhe qual foi o personagem que mais gostou de fazer, até agora. Portanto, um papel que eu adorei fazer numa altura, portanto, que era Espatáculos de Natal, portanto, tínhamos uma parelha, uma tripla de palhaços e andámos pelas escolas, foi um trabalho que me deu imenso prazer, imenso prazer, porque aquilo que nós estávamos a fazer, era eu, Castelo Branco, mas, aliás, eram os dois, era parelha, depois havia um outro colega, mas de apoio técnico, em termos de som, porque depois havia a alegria das crianças fantásticas, em escolas que hoje já não existem, mas é uma escola que existe a escola, o edifício, Carvalho era hoje ali junto ao seminário, portanto, que era uma escola primária, antigamente, por trás dos antigos bombeiros, fizemos alguns espetáculos em ciclos e em vários sítios, portanto, aí era como palhaço, não sei se já palhaço pobre ou rico, porque há essa característica, uma que também recordo, mais, recuando um pouco mais no tempo, ainda a seguir ao 25 de Abril, aliás, um espetáculo soberbo que o Urbo fez, que foi a análise ao 25 de Abril, portanto, foi uma colagem de textos, uma encenação coletiva, aliás, do David Carvalho, mas depois com o apoio de todo o grupo, a análise ao 25 de Abril, que eram vários quadros, estou a evolução do 25 de Abril que fomos colando e resultou num espetáculo fantástico, e, por exemplo, fiz a gente da PIDE, uma coisa que eu detestava, mas alguém tinha que o fazer, fiz a gente da PIDEGS e tal, não estou a ver outros papéis, a parte boa do teatro é que nós podemos fazer essas coisas lá e experimentar essas coisas que lá não faz mal a ninguém. Deixar ficar lá. Sim, sim, não, mas lá não faz mal a ninguém, portanto... Mas foram momentos fantásticos e com essa produção, a análise ao 25 de Abril, para além de ter passado na RTP, portanto, corremos todo o norte do distrito, inclusive do litoral, nós íamos fazer um espetáculo, depois ficámos lá três ou quatro dias, interagíamos com os grupos locais, foram vivências extraordinárias que não mais se esquecem. Já referiu que o teatro era itinerante nessa altura e que levou o teatro de terra em terra, como é que é essa experiência? Muito boa, já agora posso contar também um episódio, um episódio também, não deixa ser interessante, já mais tarde, portanto, nós temos um projeto, enquanto estudantes ainda, mesmo temos um projeto ao FALOS, portanto, um financiamento para fazermos uma determinada produção e para fazermos alguns espetáculos em regime de itinerância. Portanto, nós tínhamos, éramos seis, seis elementos desse grupo, criamos, para esse efeito, três rapazes, três raparigas, andámos com tendas de campismo, portanto, o subsídio ao apoio financeiro foi muito limitado, mas tínhamos outro tipo de apoios e onde fazíamos espetáculos, nós jantávamos, o dinheiro que levámos era espetáculos a pagar, cobrávamos ao público e o dinheiro dava para a alimentação e para o gás óleo e para o combustível da carrinha. Estou-me a lembrar, por exemplo, que acampámos na Praia do Pinhão e corremos naquela zona, acampámos também... Na outono era uma praia. Pois, chamava-lhe a Praia do Pinhão. E então, um episódio engraçado, uma altura, andámos ali na zona de Basto, acho que acabámos um espetáculo em Cabeceiras, e assim, onde é que vamos montar as tendas? Saímos, por volta da meia-noite, conhecimos, vamos montar as tendas ali junto à barragem de Vila Pouca, que é quem vem do Minho, portanto, a estrada de Rubir Pena para Vila Pouca e montámos ali e tal. Nós, de facto, isto era de verão, foi num período de férias grandes e ouvíamos a água a correr e tal, de verão, mas está praticamente seco, não estamos nem água, de certeza. No dia seguinte, quando nos montámos de manhã, estávamos, de facto, no meio do lago da barragem, não era nem água, mas estávamos em cima da lama. Quando nos montámos, onze horas, porque nós montámos tarde, mas foi a dizer, porque depois íamos dar-nos contágio no outro sítio, montar e jantar. E então foi uma situação dessas. Outra altura também perdemos uma tenda de campismo, foram episódios engraçados. Ah, e nessa altura, nós tínhamos uma carrinha citroena, daquelas do género que a Gulbenkian teve, das bibliotecas e de signorantes, que eram aquelas citroenas cinzentas. Eu me recordo também. E nós tínhamos uma carrinha dessas, comprámos, não sei que negócio foi aquilo, mas sei que andámos com essa carrinha durante esses três meses de matrícula estrangeira. Comprámos um imigrante aqui de uma, ali do, da fraqueza de Moussós e tal. Não sei se comprámos bem. E aquilo era matrícula estrangeira, portanto, não tínhamos documentos nada. Nós chegámos a comprar, ali o negócio, desculpe, que não percebemos muito bem. Sei que andávamos com ela, e buscou, com o Garrinha para todo o lado, matrícula estrangeira, mas não tínhamos documentos dela, porque aquilo era do imigrante, e nem sei se seria legal. A única coisa legal que havia no meio disso tudo era a minha carta de condução, que era o único do grupo na altura que tinha carta de condução. Às vezes passávamos pela polícia, nas estradas nacionais e tal, mas viam assim indivíduos com os cabelos compridos e tal, homens e mulheres do teatro e tal, mas devem ser estrangeiros, nunca nos fizeram alta, não é? Só entregámos a Garrinha, quando realmente tivemos uma avaria, eu peço perdão, que foi em Vila Arandelo, no Conselho de Valpaços, também uma terra com uma vitalidade cultural muito grande, desde a música, o folclore, um bom grupo de folclore, e uma rica casa do povo, e então nós fomos lá fazer teatro, portanto acampamos lá, ficávamos lá também, e depois a Garrinha abriou, a Junta da Colassa queimou e tal, aquilo era muito dinheiro, fomos entregar a carrinha, mas foram assim experiências inesquecíveis, não é? Além de toda a experiência do teatro amador, depois há estas histórias, que é outra parte que é também impagável, que a Casca Malta Nova às vezes não percebe que isto, o palco é giro, experiência, montar peças, estar em palco, a paixão, tudo, mas depois também tem esta parte, que é também muito engraçada e tem assim estas aventuras. Mas estas aventuras tu consegues ter em qualquer coisa, não precisa ser teatro, não é? Eu tenho essas e não fui no teatro. Já é crescente também, fazíamos teatro em todo o lado, portanto, no ar livre, no ar, eram grandes auditórios com as equipadas. Não existiam, não existiam na altura, não é? Nem em Vila Real sequer existia o teatro municipal nessas alturas. E muitas vezes nós tínhamos também a transportar, foi, eram em carrinhas de gado, estou-me a lembrar do pai de uma atriz do nosso grupo, que era a Rosa e o Canelas, que também dão para o teatro, porque são Canelas. Nós muitas vezes depois para vir não tínhamos transporte e eu lá, ele com a carrinha de transporte de gado para nos trazer de regresso. Ah, e já agora também, eu estava, também é um momento marcante, já me esquecia, que foi que eu participei também, aliás, o grupo, tínhamos um grupo de teatro organizado, esse tal grupo de teatro em saio, que depois derivou no TET e depois na Filandorra, andámos nas campanhas de alfabetização do AMEFA. Aliás, foi nessa altura que produzimos essa peça de análise abitivo de abril. Portanto, andámos aqui por todas essas aldeias, chegámos a andar entre as portas do exército, em Berliês, que era o que nos transportavam, não só a nós, quer dizer, outras companhias que vinham de Lisboa, porque vinham, nessa altura, vinham muitas companhias independentes, do teatro profissional de Lisboa, Comuna, Barraca, várias que vinham de Lisboa e do Porto, do Porto, era o teatro experimental do Porto, vinham por aí fora, e nós andámos também com o nosso espetáculo de teatro, que mandavam também grupos de música por aí fora, nas aldeias. Foi uma experiência também interessante, e estou-me a lembrar uma altura em Mursa, uma terra na altura que politicamente estava muito dividida, porque na altura o presidente da altura era o Ferreira Torres, o industrial ligado às madeiras e tal, e a população estava dividida, uns a favor do Ferreira Torres, outros mais revolucionários e mais democráticos, e nós estávamos lá e aquilo estava e fornecendo o público, porque a peça, de facto, falava nisso, tinha algum pendor ideológico e havia pessoas que se estavam a manifestar uns contra, outros a favor, e estava lá o exército com as GNRs, por trás de as sobranças das pessoas, nós íamos integrados nas campanhas do MFA, mas houve situações complicadas, outra altura também, agora indo para a sua zona, em Covas do Douro, Covas do Douro, sim, acho que foi na quinta do Raposeira, não era Raposeira, o que foi deputado, Roseira, Roseira, exato, foi, portanto, nós fomos lá também dar um espetáculo, deram-nos o jantar, aliás, jantávamos sempre antes, só que nessa altura, nesse jantar, deram-nos vinho do Porto, que foi uma coisa por demais, e como nunca tinha bebido, vinho do Porto numa caneca normal, barro, não é, gente, a gente bebeu, bebeu, vamos para o espetáculo, aquilo foi, o melhor espetáculo do Porto, era Vivas ao Vinho do Porto, que não tinha nada a ver com a peça, com o espetáculo, mas foram assim peripécias, e episódios fantásticos. É, ali para o Pinhal, ali para aqueles lados, não é hipótese. Ana, vamos ao nosso jogo. Sim, uma palavra sobre, nós vamos lhe dar alguns temas, e vai-nos dizer uma palavra sobre determinado tema. primeiro é uma palavra sobre cultura. Teatro. Olhe, nem a propósito, uma palavra sobre teatro. Teatro. Boca de cena. Uma palavra sobre folclore e etnografia. cantar dos reis e janeiras. Uma palavra sobre a fundação Ináteo. Tem uma história, 85 anos, rica, pode desenvolver, e finalmente, Ana. Uma palavra para as associações da nossa região. Temos muitas e de ótima qualidade, e que desenvolvem um trabalho extraordinário em termos de inserção, de inclusão da sociedade, sobretudo dos mais idosos, e também de outras gerações. Acho que é importantíssimo aquilo que temos. Sim, até porque a área cultural também pode ajudar nesse desidrato. Ana, avança. Para as últimas duas questões. Certamente, acreditamos que não vai ficar parado. Que projetos têm em mente? Pronto, eu tinha, a partir do momento em que deixei o Inatel, o ativo, tinha já mais ou menos planificado com o município da região para desenvolver um projeto na área cultural durante um ano. portanto, isso sustém-se tanto bem devido à crise pandémica que estamos a atravessar e que o mundo atravessa. Isso é um projeto que eu gostaria de desenvolver até porque é um município que já teve no passado alguma atividade. Não vou dizer o nome, mas é um município que já teve alguma atividade no passado e que tem enormes potencialidades e acho que precisa de um projeto cultural. Até porque há condições físicas, como há bocado dissemos aqui há uns anos, quando eu trabalhava no teatro como amador não havia as infraestruturas que hoje felizmente temos, algumas delas com muitos erros, com muitos problemas, mas existem e portanto têm que ser rentabilizadas e potenciadas. E esse projeto quero desenvolver paralelamente a esse projeto digamos mais consistente e um ano que depois poderá ter continuado ou não depende do trabalho, do resultado e depende da minha vontade de saúde portanto tudo isto está associado. Vou também colaborar com associações do distrito que eu conheço muito bem na área do folclore, do teatro, se calhar mais próximas por uma questão de proximidade mas nunca estarei sempre disponível para todas as associações que queiram de alguma forma que os ajude naquilo que puder e souber. Doutor Manon, daqui por 10 anos vê-se em palco ou acha que está a encenar uma peça? Talvez a encenar porque tenho prazer em representar mas mais prazer ainda tenho em criar em criar um espetáculo pegar num texto e depois colocá-lo num espetáculo em cena preparar o texto escolher os atores ou então dentro dos atores do grupo de atores que me é proposto portanto adaptar uma peça a esse mesmo grupo e desenvolver um espetáculo de princípio ao fim já o fiz e fiz algumas vezes já há muitos anos mas é um prazer que me dá porque criar um espetáculo acho que é uma coisa fantástica aliás criar criar qualquer coisa é sempre bom é sempre bom Connosco esta noite esteve o Orlando Mourão são 46 anos dedicado às associações à cultura à música ao teatro à etnografia a tudo hoje é um daqueles dias em que eu não posso deixar de esquecer que este programa é produzido também pela Associação Valdouro e apesar da associação ser talvez se calhar das mais novas que conheceu na sua carreira porque nós só temos 12 aninhos já só tivemos o privilégio de contar com o seu apoio e com a sua ajuda e Deus sabe quanto nos ajudou e quanto nos permitiu fazer muitas das coisas que temos uma delas este ano com muita mágoa nossa não conseguimos estar a fazer mas vamos fazer em breve tenho a certeza que nos vai acompanhar porque de resto nos acompanhou durante esses 12 anos sempre não me recordo uma vez que não tenha lá estado e sei que o fazia não porque era delegado do Inatel ou porque era gestor cultural ou fosse o que fosse mas fazia também porque de facto esta paixão é genuína e muito por amor à camisola sim e sobretudo posso intervir sim e sobretudo por reconhecer o trabalho que vocês estão a desenvolver portanto o trabalho de todas as associações mas em particular a vossa que é uma associação multivacetada desenvolve imensas atividades ao longo do ano e não só na área cultural mas também no teatro na música e tudo isso que vocês desenvolvem aqueles encontros não sei se encontros associações também são importantes não é? para debater exatamente e eu penso que a vossa apesar de ser das mais novas que eu conheço mas já está muito adulto em termos de trabalho de atividade e espero que porque realmente tem uma quantidade de pessoas não só à frente mas todos os componentes dedicados e com conhecimentos portanto vão ter futuro e é uma associação que está de parabéns pelo trabalho que desenvolvem muito obrigado a nossa forma de reconhecer foi que já o distinguimos como nosso socio-honorário é uma forma muito singela por tudo aquilo que fez por nós que faz pelo associativismo em geral na região muito obrigado por isso vamos de certeza continuar a encontrar-nos certamente percebemos hoje que temos matéria para voltarmos a conversar certamente muito em breve aliás há novos projetos vamos querer saber tudo sobre esse projeto de um ano nessa Câmara Municipal se não for abortado vamos ver agora temos eleições para o próximo ano ah sim mas o problema da cultura é depender demasiado dos ciclos políticos mas foi um gosto tê-lo no Paracá dos Montes e foi um gosto conhecê-lo sempre eu como já referia conhecia ainda era bastante criança mas foi um gosto e teve sempre por perto acho que em poucos eventos ou que o Sr. Mourão não havia lugar para o Sr. Mourão porque ele não ia não ficava em pé o fome do sol não, não, não mas normalmente nós reservávamos nem que fosse na hora da refeição para mim foi enorme prazer por já estar convosco já não vos vi há uns tempos e através de vós portanto cumprimentar e dar um abraço de solidariedade às associações que neste momento estão a viver um momento difícil aliás não só as associações mas a população em geral e foi uma forma de reviver alguns momentos importantes não só da minha vida mas sobretudo da vida associativa e cá estarem sempre disponíveis para colaborar com o movimento associativo muito obrigado tenho certeza de certeza absoluta muito obrigado o Para Cados Montes é uma co-produção entre a Associação Valdouro e a Universidade FN e edição de Daniel Pinto o nosso e-mail já disse há bocado paracadosmontes arroba associação valdouro.pt se já sabe se quiser enviar sugestões qualquer coisa notícias e nós estamos nas redes sociais em todas exceto Netflix na Disney para já e voltamos para a semana sim há dezenas também não estamos no TikTok nem no Tinder nem no Twitter mas nós voltamos para a semana para a semana muito obrigada Transcrição e Legendas Pedro Negri